Sem salários, motoristas da empresa de ônibus, transporte e campo grande cruzam os braços e moradores da Zona Oeste ficam a pé. Os profissionais reivindicam o pagamento do 13º e melhores condições de trabalho. A Branca Andrade acompanhou. Sem 13º, sem ônibus. A empresa não dá nenhum posicionamento referente ao 13º. A empresa quer parcelar o 13º em oito vezes. Ninguém dá nenhum esclarecimento para a gente. Trabalhamos em péssimas condições de trabalho. As ferramentas de trabalho que nós trabalhamos não têm as mínimas condições de estar trafegando. Ônibus sem freio, pneu careca. São diversos problemas que acontecem. Ônibus parados em frente à garagem. A segurança foi reforçada. E os motoristas, olha, estão assim, de braços cruzados. Enquanto isso, a população espera 100 horas para chegar no trabalho no ponto de ônibus. Esperando 397 ou então 369. Já tem quase uma hora aqui esperando. Agora vou ter que buscar alguma solução para eu poder chegar lá, né? Porque o patrão já está contando comigo. Desde a meia-noite não sai nenhum ônibus da garagem da empresa Campo Grande, que opera linhas importantes que ligam a Zona Oeste ao centro. Os motoristas alegam que o salário está em dia. Mas para receber o pagamento mensal, eles precisam pegar filas que chegam a durar até dias. Ou seja, o dinheiro que deveria estar na conta no quinto dia útil para muitos só chega lá para o meio do mês. A empresa não deposita nosso salário na nossa conta. Nós temos que ir para o caixa da empresa, ficar em filas para receber o salário, ou então até mesmo receber por ordem alfabética. Hoje pela manhã, seis representantes dos motoristas se reuniram com o dono da empresa para reivindicar o pagamento do 13º salário em no máximo duas parcelas. Nossa reivindicação principal é a saída do gerente da empresa, a saída do gerente da vida da empresa que persegue os motoristas. E além da saída do gerente da empresa, a gente quer o nosso 13º salário integral ou no máximo em até duas parcelas. E também a volta da sexta básica. Caso não haja acordo, a paralisação continua. Eu estou indo para Minas Gerais. E agora? Passagem marcada para meio dia. Agora, estou desesperada, não tenho nem o que fazer.